No último episódio, nós mandamos muito mal no Brasileirão. Podemos dizer que o Palmeiras está muito próximo do título. 4 põe de esperança para o São Paulo, faltando 2 rodadas. É muito difícil acontecer alguma coisa. Nós ainda temos chances. Mas é mais difícil ainda do que a situação do São Paulo. O nosso foco hoje é simples. A final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. É, rapaziada. Tamo de volta. Tamo de volta. E eu já aviso para vocês que eu não vou jogar esse jogo contra o Galo. Por quê? Eu vou viajar daqui uma hora e meia, meu ônibus. Eu não era nem para estar gravando esse vídeo. Mas para não faltar essa final, que vocês estão loucos para ver, provavelmente, eu só vou jogar a grande final. Caso eu vença e vá para o Mundial, eu não vou conseguir gravar. Então, é fato que amanhã, segunda-feira, a gente não vai ter vídeo de Master League aqui no canal. Não é nada com o modo carreira do FIFA. Ah, o Dedeco está perdendo o foco por causa do FIFA. Não, não é isso. É que eu vou ter que viajar. E hoje é para ter acordado um pouco mais cedo e eu dei mole. Então, se a gente for campeão da Libertadores, Mundial só na terça-feira, beleza? Vamos botar o time em reserva e simular esse jogo. Pronto, botei um time bem meia-boca. E ao invés de jogar, eu vou pular essa partida. Simulada e a gente venceu com aquele time todo bugado. O Palmeiras já é o campeão, venceu a partida dele. E o Internacional está brigando contra o rebaixamento. A gente meio que rebaixou o Inter. Tem chance de sair? Tem, mas é bem difícil. Tem coletiva antes da final. Quem está ali junto com ele? O que é isso, rapaz? Tu não é o capitão, não. Tá maluco? Ai, quando dois times se conhecem tão bem, se encontram em uma final, a partida costuma ser muito tática. Foi tática? Não deu para ler ali. Uma final entre rivais do Meus País é sem graça? Aí, tipo, as respostas não são nada a ver com a pergunta. Não dá para entender. Vou botar pode ir para os pênaltis, tá ligado? O Mijaro falou, quando os dois times se conhecem e enfrentam assim, pode ser difícil surpreender o adversário, mesmo, praticamente, eu fazendo o primeiro gol. Acho que esse jogo só vai ter gol no final, mas não surpreenderia caso fosse para os pênaltis. Belas palavras do Mijaro. O Navarro falando que temos que dar o nosso melhor com toda a certeza do mundo. E eu já falo para vocês, se a gente for campeão da Libertadores, a gente vai ter a próxima temporada de qualquer jeito. Até porque a gente tem que fazer uma temporada no novo barradão. É claro. O Galo já está escalado. Halse, Igor Rabelo, Bruno, Zarávia, esse lateral esquerdo não sei quem é, Alan, Edenilson, Igor Gomes, Vargas, Paulinho e o Soldano. Belo time. Eu vou escalar meu time agora com Sabino e Córdoba na defesa, Maílson no gol, Everton Kaique nas laterais, Andrei Jailson, Matheus Vital, aqui a dúvida, mas teremos Júlio, Bruno Rodrigues e centroavante a grande dúvida. É, Navarro sentando para cima, não resta dúvida, né? Não resta dúvida. Esse é o nosso time, apenas o Andrei Setinha para baixo, mas dá para tancar. Não é Setona, é Setinha. O time está formado para essa final. Eu vou colocar aqui 10 minutos de duração e seja o que Deus quiser. La Bombonera completamente lotada. Alguma torcida fez mosaico ali para o Borrekin. Já eu sou capitão? É, capitão, rapaziada. Ele é o capitão dessa grande final. Eu escolhi a La Bombonera porque foi o estádio que venceu a enquete lá no meu Instagram, arroba é o Dedecão. Inclusive, me segue lá porque teremos votações das novas camisas para a próxima temporada, teremos votações do visual do Mijaro e muito mais. E, lembrando sempre, Stunt Game está fazendo muito sucesso, passe lá, porque lá está vendendo o UFC 24 mais barato do mercado. Por apenas R$259,00 a R$265,00, vocês compram o UFC mais barato do mercado. O Dedecco recomenda, primeiro link da descrição ou do comentário fixado. O capitão do galo é o Edenilson. Quem vai apitar é uma mulher que eu não sei quem é, não é Edna. A Edna é a bandeira. É, se der o Klaus, acho que é o Klaus, né? Olha o Júlio, Júlio concentrado, ouvindo o hino nacional que está mutado. Os argentinos não quiseram tocar o hino nacional. E acho que a torcida do Vitória fez amizade com a torcida do Boca, né? Para provocar. Pode ter sido, porque ali estava a bandeira do Vitória. Igor Gomes concentrado, bate no Vargas. É final de Libertadores. Está ali na camisa, Stunt Game. UFC apenas por R$268,00, mas está mais barato agora. Eles abaixaram mais ainda o preço. Vai rolar lá, pilota. Seja o que Deus quiser, tudo que acontecer aqui está valendo, hein? Tocou o Matheus Vital, Bruno Rodrigues, o cara da Libertadores. Passou o Kaique. Navarro pediu. Que cruzamento foi esse, mano? Vamos, Bruno. Kaique. Passou. Nas costas o Zarabia. Perdeu. Calma, calma, calma. Calma que tem que ter muito jogo ainda. Soldando. Igor Gomes. Andrei. Tentou bloquear, não conseguiu. Everton. Uma temporada bem estável do Everton, hein? Mas termina a temporada sendo titular na grande final. Paulinho. Não deixa espaço. Para fora. Obrigado, meu Deus. Júlio. Navarro fez o pivô. Dois em cima dele, Júlio. Cortou. Everton. Sem cruzar, sem cruzar, sem cruzar. Falta. Falta. Tá, viu uma falta boa, mano? Vai. Ih, baixinha a barreira, hein? Vamos! Vamos! Matheus Vittal! Matheus Vittal! Matheus Vittal! Que golaço! Aquela faltinha cavada que deu certo. Eu aposto que vocês me criticaram quando eu não cruzei aquela bola. Mas estava tudo aqui, ó. Tudo na cabeçota do Dedeto. Golaço! 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 Que golaço! Gol para dar aquela tranquilidade para o nosso time Paulinho. Jogou nesse lateral que eu não consigo pronunciar o nome. Everton. Na marcação boa. Everton botou no bolso. Aí não, Everton. Que passe merda foi esse? Deu certo ainda. Júlio. 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 Virou. Ajeitou de cabeça. Passou. É tua, Bruno. É tua. Não vai perder para o Igor Rabelo, não, mano. Dá-lhe. Dá-lhe a falta. É falta. Eu quero a falta. Eu quero a falta. Eu queria a falta, mano. Eu queria a falta, mano. Faltinha boa dali. Bozinho de descanteio. Ah! Só dá a vitória. Kaique. Jailson. Bateu. Bateu. Uh! Que lindo, que lindo. A gente precisa fazer logo o segundo. Vou tomar uma jogada diferente aqui, galera. O time do Galha é muito alta em defesa. Deu certo. Não, Bruno! Sozinho, cara. Igor. Hum, falta. Deu nada. A árbitra é nossa, hein. Ah, Igor Rabelo. Tá marcando bem o Bruno. Boa, Júlio. E tal. Faz. Ah, tentei driblar. Calma, Dedéu. Calma, calma. Calma. Sem gracinha. Sem gracinha. Sem gracinha. Sem gracinha. Ah, que falta foi essa? Pô, querida. Que falta foi? Não, não, não. Tem que refazer o curso de arbitragem aí, pô. Não sou? Ai, Navarro. Foi por muito pouco essa bola, chat. Foi por muito pouco. O time tá acertando tudo, cara. Tô até com medo. O passe era no Julho. O jogo entendeu o passe de Navarro. O meu passe foi no Julho. Na minha cabeça, eu toquei no Julho. Aqui não dá pra bater direto. Mas dá pra fazer jogar de saiada. Ó, ó, ó. Já era pra tá 2-3 a 0, cara. Esse é meu medo. Segundo tempo, o galo vim me engolir. Olha a merda. Uma dessa entra, cara. Ai, eu tentei dar o corte de primeira pra chutar, mano. Cara, que marcação meu time tá fazendo. Que marcação, toma. É o Julho ali, ele é muito lento. Ele é muito lento. Segundo tempo, acho que eu vou entrar com o Michel, rapaziada. Michel ali, acho que vai dar um trabalhinho maior. Que bola pro Paulinho. Brincou. Cruzou. Meu Deus! É muito azar, mano. É muito azar. A bola quicou em cima da trave, é isso? Olha isso. Como essa bola quicou ali e voltou, mano. Como essa bola quicou ali e voltou. Ela podia que caia pra fora. Mas ela voltou pra frente. Olha aí. Quantidade de gols perdidos. É uma merda. O galo acordou. O galo acordou. O galo acordou. Calma. Respira, respira. Respira. Tem que respirar. Eu ia botar o Michel logo de cara. Mas eu vou usar o Julho pra cansar um pouco mais ali o zarabia. 60 minutos, 65, eu boto o Michel. Boa, corda do bar. Na bola, na bola. O Julho não tá bem nessa final. Linda. 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 Que pariu. Que bom não. Tá, eles mandaram o Bruno Fux pro ataque. Que p*** essa, velho. Que p*** essa. Eu nunca vi, mano. Geralmente eles mandam faltando 10, 20 minutos pra acabar o jogo. Eles mandaram... Que isso, mano. O que o galo tá fazendo aqui? Contra-ataque, mano. A gente tem que aproveitar. Ó. Ó. Vai, Julho. Eu já tinha chutado. Vocês viram enchendo. Vocês viram enchendo. Você parece burro. Vocês viram enchendo. Não vem me chamar de burro porque vocês viram eu enchendo minha barrinha. Chega, Gilson. Dá na cara dele, mano. Começou a ficar tenso o jogo. É, o que... Tá fazendo o que aí, Everton? Bica. Isso. Cara, eu prefiro bicar nesse momento. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Dá no Bruno. Ah, virou goleiro linha, filha da... 60 minutos. É hora de botar o Misha, mano. É hora de botar o Misha. Peraí, peraí, peraí. Misha é o... O Navarro tá mal, né? Mas... Tô com vontade de tirar o Andrei. E botar o Juba na esquerda. Vamos com calma. Primeiro o Misha. Sentir como é que o time vai ficar. Ah, Everton. Boa, corre do bar. Vamos, Bruno. Ó o Júlio. Ó o Misha. Linda a bola. Vai, Misha. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu vi essa bola indo mais pra fora. E o Navarro cabeceando de frente pro House. Mas é o Misha. Ele não sabe cruzar, mano. Tira o Sabino. Eu tô com medo de tirar o Andrei. Perder a marcação ali no meio. Tomar o gol, mano. Aí o som. Que jogo, rapaziada. Que jogo. Dá no Misha. Dá no Misha. Dá no Misha. Eles não tão voltando mais pra marcar, ó. Estão com uma linha ali de quatro defensores. E o meio não marca. Eu não posso errar essa saída de bola. Eu não posso errar isso. É coisa besta, mano. É coisa besta. Boa, Jailson. Que isso, mano. Chegou rasgando. Não. Eu ia tocar no meio ali pra pegar de frente. Andrei. Cara, é uma decisão importante, mano. É uma decisão muito importante aqui. Eu acho que só o Juba resolve, mano. Eu acho que só o Juba resolve. Vamos lá, Juba. Se eu perder, vocês vão me encher o saco falando que eu fui defensivo. Mas não é questão de ser defensivo. O Andrei tá tirando muita bola ali no meio campo. Tirar ele agora. Ainda mais que o Galo foi pra frente com tudo. Tipo, pode ser bom pra gente. Ter mais jogadores lá. Mas pode se voltar contra a gente. Porque a gente vai ter menos um marcando ali, mano. Olha a importância do Andrei, ó. Fazer essa transição, ó. Tá vendo? Vai, Everton. Passa. Vai tomar no... Aí, olha só, mano. 77. Se eu errar aqui, já era, mano. Botar o Garcia. Tá descansado. Vamos lá, Garcia. Vamos lá, Garcia. Um cruzamento só, Garcia. Alan. Maí o som. Maí o som. Vem, 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 vem. Eu acho que seria a Guma. O Soldano... Foi o Soldano Fux. Foi o Fux. O Fux tirou o gol do próprio Galo. Olha a marcação do Galo, mano. Não tem que sair... Ele vai marcar lá. Quase que eu erro, mano. Vem, 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 Matheus. Pode ser agora. O gol do título. Não, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele não cabeceou. Meu Deus. Mas tem prorrogação. Garcia. O que que tu fez, Misha? O que que tu fez, Misha? Filha da... Não, Misha. O que que o Misha fez, cara? Vem, Juba. Navarro. É agora. Não, Misha. Filha da... Fala. Falta. O Misha entrou pra cagar o jogo. Ah. Não termina, não termina. Ah, filha da... Prorrogação? Disputa de pênalti. Pô, na vida real tem prorrogação, mano. Jesus amado, mano. Misha, eu não vou nem botar ele pra bater pênalti, cara. Na moral. Eu tô com medo de me encher pra bater pênalti agora, mano. Eu tô com medo. Ele tem 70, mas eu tô com medo, mano. Não pra não queimar ele ou algo do tipo. Não, não é isso, cara. Não é isso. É porque ele tá muito mal e ele vai me encher pra bater pênalti. Eu vou deixar ele aqui em décimo. Cara, olha os meus batedores. Isso aqui vai dar merda. Podia ter botado o Vieto. Se eu soubesse que ia direto pros pênaltis, eu botava o Vieto. Eu botava o Luan. São jogadores que sabem bater pênalti. Enfim. Seja o que Deus quiser, cara. Seja o que Deus quiser. Navarro vai abrir. Porra, Dom Navarro. Amor! Vamos, bate no peito. É isso, Navarro. Calma. Calma. Sabino tem 72 de pênalti. Calma. Galo na frente. Vamos, Juba. Amor! Tudo igual. O Galo tem uma cobrança a mais. Se pegar, tá tudo igual. Se pegar, tá tudo igual. Calma. Bateu o digital. No meio, mano. Eu ia bater lá, mano. Ainda bem que eu bati no meio. Tamo vivos. Que pariu! É o melhor goleiro do Brasil. Maílson! Edenilson. 41 anos depois, Edenilson. Tu vai perder um pênalti. Tu vai. Pede na esquerda, vai na esquerda, Maílson. Pede na esquerda, vai na esquerda, Maílson. Não acreditaram. Não acreditaram. Cara, a gente foi bem pra caraca nessa final. A gente começou com tudo. O papo de fazer 2-3 a 0. Depois o Galo começou a me impressionar, mano. Não acredito nisso. O resultado foi uma pena, mas na verdade esse time precisa elevar o nível. Precisamos melhorar. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. O Bruno Rodrigues se machucou. A gente não teria o Bruno Rodrigues no Mundial se a gente fosse. Cara, quem ganhou a Champions foi o Zenit, cara. Era a hora de ser campeão mundial, tá ligado? Como é que o Zenit ganha a Champions League? Alguém me fala isso. Cara, o time do Zenit, se a gente olhar, não é tudo isso não, rapaziada. Que isso? Olha o time que ganhou a Champions League, galera. Que loucura. E isso é pro Evolution Soccer. Rapaziada, eu vou deixar o encerramento do próximo episódio. A gente vai encerrar, ver quanto é que dinheiro a gente vai ter. Vai começar a próxima temporada também. Não se faça que eu estou abalado, estou atrasado pra minha viagem. Enfim, dei meu melhor, mano. Dei meu melhor. Dei meu melhor, infelizmente, não deu. Foi um jogão, uma pena, que a gente mamou. Mas, tem a próxima temporada no Barradão. A gente vai voltar pra final e a gente vai ser campeão. Até a próxima.